Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e continuando aqui nossa série da turma do .exe. Se você não tá caindo aqui de paraquedas e não sabe o que tá acontecendo, esse aqui já é o nosso terceiro vídeo dessa série que eu estou fazendo aqui no canal em que a gente vai encontrar toda a galera do .exe. Tá ligado? Sonic.exe, o Mario, o Crash. Nessa fase a gente inicia aqui numa floresta, cara, com a turma do Sonic aqui e a gente tem que coletar padrão aqui novamente todas essas moedas douradas e a gente tem que coletar quantas nessa fase aqui eu tenho que coletar? Tem que coletar 100 dessas de aqui. Bom, mais um desafio. Cada personagem tem uma habilidade diferente. Não deu opção de escolher quem que eu poderia estar jogando hoje. Já começou assim. Eu não conheço muito a turma do Sonic, infelizmente. Só conheço os principais. A fase é extremamente escura, mas o foco desses vídeos não são essas partes de exploração, e sim os duelos contra a turma do .exe, né? E tem toda uma historinha que está acontecendo aqui. E, novamente, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu recomendo você acompanhar os nossos demais dois vídeos que já foi postado dessa série. Terminando aqui de coletar nossas últimas moedas. Tem algumas espalhadas por aqui. E eu fico me perguntando. Eu acho que eu sou o único BR que estou fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Eu gravo muito Dreams aqui no canal. Muito, muito, muito. Eu sei que tem uma galerinha que grava. Mas é incrível como ninguém copia, né, cara? Esse tipo de conteúdo. Ô, louco, mano. Vamos lá. Saída alcançada. Diferente dos nossos vídeos de Reacts, né? Olha aí, galera. Vai começar a historinha aí. Vamos ver o que vai acontecer. A turminha do Sonic encontrou... Knuckles! O que é isso, cara? Bem-vindo à equipe .exe. Você conseguiu... Você entrou... Outing, cara. Você entendeu o que você tem que fazer? Outing, claro. Eles pegaram o Tails. Como devemos liberar ele? Matando aquele que matou o Tails. Ó, o Rayman. Rayman, agora nós ordenamos que você mate o Sonic e seus amigos. Sim, senhor. Cara, o Rayman. Cara, eu trouxe o Rayman essa semana aqui no canal. Semana passada, cara. Vai dar muito ruim. E eu disse... O que é isso aqui? Ah, personagem novo, cara. A gente tem uma rasteira. Será que vai aparecer alguém pra... É muito escuro, mano. É sério que isso aqui... Isso daqui era pra se vir com uma luz, cara. Eu não consigo enxergar nada, mano. Finalmente consegui aqui trocar de personagem. E ele tem uma lanterna. O que vai facilitar muito a nossa vida nesse momento. Eu tenho que coletar ainda mais 100 anéis aqui. Nossa, esse aqui é bem mais rápido do que eu tava. Cara, olha o cenário como é que tá, mano. Não, na moral. Parece o cenário anterior, só que vermelho. É, bem isso aí. E eu pensava que o Tails ou o Rayman ia aparecer agora. Mas eu tenho quase certeza que ele vai aparecer. Nossa, o maluco chegou aqui no escuro. Eu tive um susto, mano. Que susto. Mais dois. Pegamos todos. O cenário tá mudando. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Ficou mais claro, cara. Que esquisito. Por que aconteceu isso? Primeira vez, hein? Primeira vez que fica um pouco claro e muda, mano. Tá aqui, ó. A parada aqui, ó. Chegar aqui no portal. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Saída alcançada. O que será que vai acontecer agora? Momento de historinha. O Evil tá aqui. Ninguém faz barulho. Você tá me ouvindo? Carol, eu não sei. O quê? Eu não disse para não fazer zoar. Deixa eu me dar uma olhada aqui. Ó, o Evil tá aqui. Vem. O que está acontecendo ali? O Evil não tem um irmão gêmeo? Tem? Não. Não acredito. Carol, não devemos estar em algum lugar. Eu, honestamente, não entendo qual é o problema aqui. Tá passando muito rápido a legenda. Não tô conseguindo. Você entende que somos apenas feitos... Tá passando muito rápido a legenda. Que tipo de reserva de caça? Tá tudo errado isso aqui, mano. Que lindas... Não conheço nenhuma lógica nisso. Bom, não temos tempo a perder. Será que a gente vai começar? Mila, é a única luz. Essa é a nossa única experiência. Portanto, não vamos perdê-la. Tá. A nossa personagem aqui, ela tem uma luz com ela. E tá iluminando. Vamos trocar aqui de boneco. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ela. Eu não consigo trocar de boneco nesse momento. Aqui, aparentemente... Aparentemente, é um labirinto em que a gente não vai precisar coletar nada. Cara, tá muito escuro, mano. Quem teve a ideia de fazer isso? Se ela ficar bugada, já era, mano. Vamos. Eu tenho que chamar ela junto comigo aqui pra ela vir. Cara, tá muito escuro, mano. Pronto. Tá ligado que eu posso passar horas andando aqui e não chegar em lugar nenhum? E o jogo tá extremamente alto. Cadê a lanterna? É engraçado que na última fase, tanto eu tinha a opção de escolher o personagem, como também tinha a opção de colocar uma lanterna vermelha com ele. Agora aqui, nenhum nem outro. Eu fico limitado a andar junto com ela e ela não pode ficar bugada na parede. E, mano, pra onde é que eu tô andando? Fico me perguntando se eu estou indo no caminho certo. Após mais de meia hora, juro, mais de meia hora eu procurando a saída, eu creio que eu encontrei a saída. Vocês não sabem o trabalho que é fazer essa série aqui pro canal. Não é brincadeira. Eu espero que isso aqui seja a saída. Vamos lá. Mano, o que que é isso? Chegamos no local da batalha. Perfeito isso aqui. Ok, eu estou bem. Olha só, são aqueles idiotas novamente. Isso acaba aqui. Vamos acabar com vocês dois. Gostaríamos de ver você tentar. Ok, primeiramente a gente tem que derrotar o Rayman. Deixa eu ver a habilidade da nossa querida aqui. Ela tem a rasteira braba. É o Rayman. O Rayman tá com um barulho imitando um gato aqui, mano. Cara, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Ataque de tapa. Cobrindo aqui na porrada. O Rayman tá morrendo. O Rayman buguei o Rayman, cara. Buguei o Rayman. Ele vai morrer aqui rapidão, cara. Morreu. Você também quer apanhar? Sama de tapa aqui, mano. Só na tapa aqui, ó. Comendo a tapa. Eu tô morrendo também. Só que ela já tá morrendo também, cara. Já era, meu irmão. Já era. Só que quem morreu fui eu. Só que aí eu revivo de novo, cara. Briga de mulher, ninguém bota a colher. Não é assim que se diz? Sei lá, sei lá. Tô inventando agora. Olha a vida dela ali, ó. Já era. Conseguimos aqui derrotar. Vamos ver o que vai acontecer. Foi bem fácil. Foi o mais fácil até agora. Ok, guys. Pessoal, vocês pagarão por isso um dia. Vocês vão pagar por isso algum dia. Ato completo. É. O que que aconteceu novamente? É isso. Acho que eu não consigo... Acho que eu não aguento mais. Então você está desistindo e deixando aqueles fantasmas ganhar? O que? Como assim? Não entendi. Eu derrotei o Sonic. O Sonic. Do AXZ. A gente derrotou o Mario e o Crash. Olha a galera aí, chegou. Spyro, o Rayman. Spyro, fico feliz que você tenha conseguido de voltar de algum lugar. Você não só encontrou o amigo do Spyro, mas também o Crash, o Rayman e o Mario. Sally, o que que está acontecendo? Quem é esse amiguinho? Oh, meu nome é Cream, senhor. Quem é você? Meu nome é Rayman. Eu nasci assim. Eu talvez tenha sido criado... Ou talvez eu tenha sido criado dessa forma. Ah. Meu nome é Mario. É bom te ver de novo no grupo, Mario. Seu ouriço. Espere, onde é que está o... Eles foram com as minhas amigas. É o quê? Eles estão em perigo. É isso. Estamos... Nos separamos demais. A galera está andando separada demais. Algo terrível pode acontecer por causa disso. Não importa. Crash e o Rayman vão com as meninas. Enquanto eu e o Mario vamos com o Sonic. Ok, então. Por que vocês sempre querem ir com o Sonic? Ô, louco. Como assim? Que tipo de comentário é esse? Ah. Então vamos fazer isso. Então bora lá. Tchau. 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 O que é isso?